Oi pessoal, vou ensinar vocês agora a fazer a limpeza de pele com a argila verde, que serve para carros, para espinha no rosto, vou ensinar o passo a passo. Essa é a argila, soro fisiológico, eu uso gás para colocar por baixo, para depois não ter muito trabalho para tirar do rosto. Argila, soro fisiológico, coloca um tanto bom, e água, um pouco de água, que é assim. Agora, vamos lá. Passa 5H, que depois eu sou seu puxagado, que sai boa parte do artigo. Isso é Niaga, isso é o tio, mas tá de volta. Te falei que essa garota é malvada, é especialista e tira a braba na sentada. Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção com o barulho da quicada. Tá-ta-ta, tá-ta-tá é o barulho que ela faz quando começa a quicar. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua brisa com o poder dessa picada Chama as amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de picada É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar Rindo na base Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa Toda canrada tá chamando atenção com o barulho da picada Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua brisa com o poder dessa picada Chama as amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de picada Fica feio mesmo Olha isso como fica Não se assustem Fica feio mesmo, viu? Não fica dando muita risada Mas eu não consigo, eu tô risada Agora deixa secar Na hora que tiver a sentir que tá bem duro É só tirar, lavar o rosto Se quiser passar um creme Fica da preferência de cada um Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.